Já fazem 10 meses que os caras não botam solo no jogo, meu de... É, cara, enquanto eles não botarem solo, vai ter que estar tendo um vídeo de camuflagem, cara. Até se eu tivesse solo, ia estar tendo um vídeo de camuflagem. Meu Deus, os caras lançaram mais uma camuflagem de XP nessa temporada, mais uma das 5 milhões, que é essa camuflagem aqui do evento do The Walking Dead, que assim, é um pouquinho exótica pra não falar outra coisa. Mais exótica que isso, cara, foi as classes que eu testei. Assim, eu juro que eu tenho algo com essa arma. Mas é, cara, boatos aí de que a gente vai ficar sem solo por mais, tipo, um mês aí. Boatos não, porque foi literalmente confirmado pela própria Raven, cara. Vocês tão ligado que, mano, a gente tá sem solo já faz mais de um mês, né? Mais de um mês aí tomando double team, quad team, triple team, todos os tipos de team aí possíveis. Porque os caras viram que a gente só reclamava de third party, não sei o que eles falaram. Não, mano, third party não, double team. Então eles chegaram e falaram, mano, até o BO6 lançar, basicamente, não vai ter nenhuma outra playlist. da ressurgência, além de duo e quarteto. Por mais dois meses. Eles vão literalmente deixar só duo e quarteto da ressurgência até não só o BO6, né? Pelo que eu entendi, né? Eu não tenho Twitter pra checar o resto das informações e as datas, né? Mas é complicado. Vou morrer. Caraca, graças a Deus é som de passo, o frente da sniper é baixo. Não, graças a Deus, tudo dando certo, tá ligado? O maluco literalmente morre. E, cara, não faz o menor sentido eles estarem tirando essas playlists, né? Pelo menos, de acordo com a minha percepção limitada aí do Warzone, né? Os caras claramente devem ter os números pra fazer sentido eles tirarem a solo. Porque, mano, na minha cabeça, a playlist solo sempre foi a playlist mais popular, né? Porque, pô, vamos ser honestos. Você não tem amigo pra jogar Warzone, velho. Então você, muito provavelmente, só tá puxando solo e morrendo pra escuder. E parou pra pensar, meus amigos e escuderam vão estar completamente desempregados, mano. Não capaz dos caras desinstalar completamente o jogo. Então agora só vai ter solo no Pero Helio. Por algum motivo. Vai ter solo, mas não dá resfriência. Olha só, rapaz! Cara, certamente fazia, tipo, muito tempo desde que eu não achava outro cartão desse aqui, cara. Então, é, tem que aproveitar essa bola. Mas, né, então eu não sei o quanto de player que eles estão perdendo tirando a solo, cara. Eu não sei se as outras playlists estavam mortas na percepção deles. Porque não é possível um bagulho desse. E, sim, eu fiquei esperando esse cara dar a cara de novo. Eu não vou ficar seguindo ele, mano. Eu já joguei isso aqui o dia inteiro, tá ligado? Meu amigo, o que esse cara aqui tá achando que eu tô chitado é brincadeira, tá? Cara, nem esconde mais, mano. Esses criadores de conteúdo que ficam falando desse tal de Vant aí desconheço completamente essa tecnologia. Mano, esse pique aqui ele não tava esperando, tá? Esse aqui foi calculado mentalmente pelo Wallace. Mas, né, cara, essa aqui é a camuflagem, né, do The Walking Dead, que ela é literalmente um mapa pegando fogo. Mas, assim, cara, o foco desse filme vai ser as armas óticas, cara. Eu puxei uma haymaker de fogo aí pra acabar com o dia dos CLTs no modinho de zumbi. E talvez tenham acontecido coisas nunca antes vistas pelo Wallace. E essa sua arma aqui, que, cara, eu real tô botando muita fé nessa sua arma. Eu tava testando hoje à tarde. E, cara, ela tem um TTK preocupantemente bom, tá ligado? O Akimbo nessa sua arma aqui, né, que é a peça de posição dela. Tipo, ele piora a cadência, né? Então, em teoria, o Akimbo ia ser pior. Só que o fato dela ser Akimbo compensa, mano. Ela real não é ruim. Porque a sua arma em si, ela já tem um TTK absurdo de perto, né? Até os 5 metros de ali, eu acho que nenhuma arma do jogo bate em frente com a sua arma, tipo, em termos de TTK. Mas ela Akimbo com a cadência alta, cara. Tem algo, tá ligado? E se você for um acéfalo igual eu e meter um pente de sem bala nela, o pente de sem bala vai pras duas armas, tá ligado? E a Detir, graças a Deus aí, como vocês podem perceber, ela foi nerfada, né, velho? Pô, já pensou ela tivesse quebrada ainda? Nossa, a Detir, ela teve outro nerf, né? Os caras aumentaram o recuo dela. Em teoria. E, mano, agora que eu vi, eu tenho quase certeza que eu deixei um bordo de especialista na loja lá de cima. Cara, uma porra muito trampo, volta lá. Eu vou é comprar outra aqui na promoção, na Black Friday, tá ligado? Porra, a maior trampo andar no Warzone, velho. Por que esse cara tá de costa pra mim? Esse é o nível de gameplay do meus lábios. Olha isso, mano. Ó, juro pra você, essa arma tá estourando, tá? Aqui eu tenho algo. Quando a WSP Stinger era quebrada, eu sempre zoava os caras que pegavam a WSP Swarm aqui, que é a versão sub dela. Eu sempre zoava falando, não, pô, os caras pinaram a arma, né? Os caras pegaram a arma errada, em vez de usar a Stinger, não sei o que. Mas, cara, o TTK, isso aqui, real, é muito baixo, velho. E essa arma é principalmente boa naquele modo do Zumbi Royale, cara. Porque, na moral, o único jeito de você morrer naquele modo, é se você ficar sem bala e, tipo, morrer pra zumbi no Endgame, cara. Porque o Endgame do Zumbi Royale, meu amigo, se você jogou aquilo ali, você conhece muito bem como que é o Endgame. Literalmente, em simulador de ficar um paraquedas. Calma aí, calma aí. Calma aí, mano, tem que fazer o rotaísio, tem que fazer o rotaísio aqui pra pegar o pijão, aqui, pra manter o top aqui, tá ligado? E a maioria de 110 no Open Lobby. E, tipo, o único problema dessa classe aqui vai meio que ser a mobilidade, né? Porque tu tá ali, provavelmente, andando com dois trampos, no competente, sem balas. Mas se você conseguir tancar a mobilidade, tá ligado? Você vai ter uma arma muito OP. Porque é tanta bala, é uma barra, tanta bala, que não tem o que o cara fazer, tá ligado? Não tem como tancar isso aqui tudo de munição. E, ironicamente, o meu recorde de que eu vou pegar nesse vídeo não foi com essa arma, foi com uma outra arma que não deve ser mencionada pelo bem do jogo. Vai, batedor de combate, eu confio em você! Let's go! Eu não pirei o pente inteiro dele porque eu tava sem a arma assim. Chega que acabou tudo. Caraca, eu nem tinha parado pra pensar nisso, mas nessa arma que combada com o batedor de combate, meu amigo... Nossa, eu vou fazer uma play altamente duvidada, calma aí. Eu vou desse jogo. Para aí! Que porra, a gente tá em trio aqui, velho? Não, por uns segundos tinha um cara dentro de mim, velho. Nem que eles possam mostrar assim o que. Gosto da banda de Slipknot, tipo, com certeza. Top, né? Metal, heavy metal. Metal pesado. Vários metais, velho. Vários metais aí, mano. Vários tipos de metais e aço aí, tá ali, ó. É, o bom é que, assim, agora a player base aqui vai ser insana, né, velho? Só vai ter os caras pica aqui, eu imagino. Ah, é, sim. Agora, isso que... Caraca, eu derrubei o cara com um tiro. Não, mano, o pior é que agora o XBMM até vai trabalhar melhor, tá ligado? Porra, tem mais gente pra ele puxar. Não vai puxar os caras no teu nível, velho. Porra, não vou mais cair com os bobão, velho. Ah, aqui é só o Zeca do Palmole. É, aqui é só as lendas vivas. Só as lendas, mano. Caraca, velho. Um noob qualquer, mano. Stop, moleque. Meu Deus, eu vou infartar. Mano, o molequinho cantando muito bonitinho, mano. O cara... O menor, é, é, é. Nem veio do cara ir pra escola, mano. O que que tá acontecendo aqui? Não, os caras não tá querendo, não. Não tá querendo a carteira de trabalho, mano. Olha lá, olha lá. Desde cedo... Aqui acabou tudo. Aqui acabou tudo. Meu Deus. Guia que se emitiu. Eu olhei pro cara, o cara aí estourou pra trás, velho. Não, mas é isso aí, mano. Os moleques já tão fugindo da carteira de trabalho desde cedo, velho. Escola, não. Não, é, já abandonaram, já. Já abandonaram, já queimaram a carteira de trabalho. Não, aqui, inclusive, mano, eu só puxei aquela bomba daquela... Haymaker com kit lá, porque ela tem o peixe de 60, mano. O cara veio com a conta do zumbi que dá pra eu matar se o empresário recarregar aquilo ali. Porque, mano... Meu Deus. Aqui tu só morre quando... Quando acaba tu as balas pro zumbi. Porque tu tem que carregar, velho. Eu sempre tenho a bala do zumbi. Meu Deus, vou lá, acaba... Caraca, moleque. Você não tem aula hoje, não, Marcelo? Ô, ele tava mal bonitinho. Wallace, Wallace, é você? Meu Deus, morri. Morri, 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 morri. Calme-se, calme-se. Double T. Meu Deus, eu não morri, mano. É um milagre, mano. Meu Deus, saca um Vieira sem querer. Vai, Vieira, foge do purgatório, Vieira. Foge. Foge da Ranked, Vieira. Foge. Meu Deus, foge da Ranked. Para de ficar grindando. Para de grindar o F-Live, Vieira. Para. Caraca, só tiro o shield. Dá um tirinho no cara. A polêmio, acho que você pode perceber aqui, porra. Meu pai, a meta é o meu. A polêmio aqui. Cara, esse jumpscare sensual é muito bom, viado. É porque você se assusta com o gol bem feito. O jogo é, tá ligado? Esse é o jumpscare real. Minha nossa. Mano, tem muitos jogadores habilidosos aqui embaixo, Breck. Minha nossa. Cadeirada, receba. Nossa, tem muito cara olhando aí. É, não, mas é como já tem o campers ali, né, mano? Vai, Vieira. Pega o camper. Calma lá, eu tô tentando não tomar de todos os lados possíveis. Olha aí, o cara com a remaker de fogo, que vergonha, velho. Eu nem vou puxar daqui a pouco, não. Mano, pior que com o kit não dá pra puxar uma lição de fogo, velho. Os caras nem estão fazendo bagulho bonito ali. Depois fala que o lobby da madrugada é mais difícil. É, eita. Os da ranked da madrugada. Só quem sabe, sabe, mano. Mano, esse modo não tem skill base. Então, tipo, aqui tem tanto cara bom quanto cara ruim. É, quer dizer, eu acho que tem mais cara ruim do que cara bom, na real. Isso é um open lobby normal de qualquer FPS. É um Warzone que é diferenciado mesmo. Mas Kod não é um jogo qualquer, tá ligado? Mano, tem um cara de escudo aqui. Eu tenho até medo de olhar pra ele. Sai daí, Breck. Sai daí. Vazou, invazou, invazou. Ele tá com mais medo da gente do que a gente dele, mano. Ah, pô, mas aí o cara tá... Mano, eu não consigo entender o que pode passar na cabeça deles. Não sabe o que se passa na cabeça deles, mano. Se eu não sei o que eu tô fazendo, eles também não sabem. De volta ao mundo dos vivos, hein. Tem kill? O telhado ali da prisão tem bastante cara ali. É, sim. Meu Deus! Mano, eu tomo timing até pegando minha própria caixa de munição, velho. O cara usa a caixa de munição, viu, um jumpscare sem áudio pra atrapalhar ele. É, o bagulho em vez de dar susto atrapalha. O cara tem raiva do negócio. O susto real é as balas que eu tô tomando, eu não consigo chegar lá. Calma, eu vou cair na cabeça do outro cara. Calma, calma-se, calma-se. Receba, Raymaker! Ah, mentira. Meu Deus, qual o cara aqui? Nossa, eu vou morrer porque o gás tá me mamando aqui. Qual o zumbi atrás de tu? Ah, não, ele vai vir em mim, né? Ele sempre vem no mais fraco. Para! Para! Pior que o cara tá de regeneração rápida aqui e se pá, ele tem algo, tá? No modinho de zumbi. Pô, verdade. Talvez o cara seja um gênio não compreendido, mano. Igual o Ray vim tirando o solo e ninguém compreendendo ela. Mas às vezes ela deve ter um bom motivo, tá ligado? É, um bom motivo. Deve ser alguma coisa que a gente não consegue compreender. Porque o nosso cérebro não são capazes, velho. Elas são os números. The numbers, Rayman. What do they mean? Escudo não! Escudo não! Isso. Escudo não! Escudo não! Mano, por que que os caras só veem em mim, velho? É insano o racismo que acontece no jogo, tá? Tem uma termita no meu corpo aí se tu não tiver. Não, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu sempre estou preparado. Mano, o cara é de DP aqui, velho. Querendo muito. Mano, pior que essa aí, meio que a Nala Real atira feijão, velho, com o kit. Morre! Mano, o que que isso é bom? O que que tá acontecendo, mano? Nossa, eu tenho que matar antes do zumbi voltar. Voltar, do zumbi, volta. Volta, volta aqui. Morre! Yes! Pera, acabou? Ué, não vou... Ah, tá, acabou. Meu Deus. Salve, cavalo. Tô de boa, mano. Boa tarde, cara. Salve, cavalo. Ah, qualquer coisa. O zumbi subi na escada, que fofinho, velho. Que aí, mano? Caraca, olha aqui o super pulo do AW dele. Aí, o Brackp não rouba a merda aqui, mano. Aí, é como vem. Ah, eu tô... Aí, é como vem. Ah, que isso, cara? Acosta é fácil, ridículo, arrombado. Que aí, mano? Nossa, é verdade. Com cinco contas, dá pra dar uma upgrade legal, hein, mano. Bom, Ryzen 7, 5, 7, 7, 7, 3D. Eu fui de pequena na frente do cara. Ele tava agachado, olhando pro top de prisão. Ele não fez nada. Eu só olhei pras costas dele e finalizei. Insano, mano. Ele tinha que ser um cara caísse que dá monster aí. Ah, para, mano. Sempre é um cara caísse que dá monster. Caraca, o zumbi lagadão ali, mano. Olha o lag compensation, como vem. Mano, eu peguei forjado pra detir, velho. Tipo, muito random agora. Roubei. Ah, para, velho. Eu acho que todas as camuflagens que eu peguei pra detir até agora foram no arzônio, velho. Eu peguei gold pra no arzônio. Eu peguei forjado pra no arzônio. O grind nunca parou, né, velho? O cara já errou. Só joga o break por causa da VPN, mano. Se não for por causa da VPN. Ó! Aí, agora não vem. Eu sou vítima da sociedade. Tá, não, mano. Olha o cara aqui. Essa esconda... Olha aí a doze de fogo. Olha aí a doze de fogo. Que vergonha. Pega ele! Queima, queima! Cano, cara. Complicado. Nossa! Dois foram na Black Friday. Meu Deus, quanto ruim. Nossa! Foi Deus na PSSR. Mano, o que que tá acontecendo, cara? Eu amo isso. Ah, mano. Mentir, finalizou ainda, mano. Não! Eu vou aí, eu vou aí, mano. Eu vou aí, que aí deve... Não, aqui não é o point. Aqui não é o point. Minha nossa! Aqui não é o point. Aqui não é o point, mano. Olha aí, olha aí. Roubei. Lesbo. Calma, 30 segundos tem mais. 30 segundos tem mais. Sem shield. Não! Aqui é o point, mano. Aqui não é o point, certamente. Aqui com certeza não é o point. Aqui com certeza... Não, minha... Nossa, eu derrubi agora com o carro! Ó, mal massa só ficar parando zumbi aqui, mano. Não precisa botar a sala, não. Não precisa, mano. Quando eu lançar a Verdansk, já tem que ter só esse modo aqui, mano. Mas cadê o... Também não sei onde tem ninguém, bro. Ah, eu tô vendo, mano. Graças a Deus aqui, pô. Os caras tão tudo fugindo de mim, mano. Eu sou nenhum, mano. Os caras tão tudo fugindo de mim, mano. Que loucura. Mano, eu tô até levando mais munição aqui, velho. Pera aqui, não. Tem ninguém comigo. Literalmente ninguém. Carma, ele tá com as duas de 20 kills. Não! Porque a formiga tem quatro patas. Porque se tivesse cinco patas, chamaria a Pai de Liga. Ah, para. Ah, não. Ah, eles não estão parando, velho. Eles não estão parando. Faz parar. Mano, eu peguei inestimável pra bomba da DT, velho. O grande nunca parado. Mano, eu acho que aqui é o moto. Nossa, eu já tá com 40 kills, né? Matando no foguinho. Let's go! Para. Para. Mano, eu tenta nem focar em matar os caras, mano. Só mata o zumbi, velho. Tem, parceiro. Ah, não tem muito zumbi lá de cima, velho. Tô de boa. Tô de boa. Ah, não, não, não. Me ajuda, 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 me ajuda. Nossa, não. Aqui acabou tudo, né? Nossa, comprei uma máscara. Ah, não. Mati uma zumbi atrás de mim. Não, velho. Rotei, eu voltei. Ah, não. Impossível. 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 Mano, nem tinha gente pra tu voltar, velho. Caraca, que lobby que era esse? Wallace e assistências? 45. O que? Wallace e assistências? Eu falei, mano. Os caras roubam todas as minhas... Os caras roubam todas as minhas...